Música No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais um programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje, aqui no estúdio da EBC Serviços, o ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivella Bom dia Ministro, seja bem-vindo Bom dia Kátia, bom dia ouvintes Na pauta do programa de hoje, a campanha de incentivo ao consumo de pescado e a nova carteira do pescador O ministro Marcelo Crivella já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país que fazem parte dessa rede de emissoras do Bom Dia Ministro Nosso programa é multimídia, estamos no rádio e na televisão Ministro, vamos a Florianópolis, Santa Catarina, conversar com a Rádio Cultura M de Florianópolis a 1110 A pergunta é de Christian Góes Bom dia Christian Bom dia, tudo bem? Tudo Bom dia ministro Bom dia Christian Aqui em Florianópolis, na terra litorânea, o senhor foi muito interessante nessas questões que nós vamos tratar hoje e eu gostaria que o senhor explicasse para a gente em que consiste o novo modelo da carteira de identificação e qual a importância dela para o pescador Oi Christian, eu quero mandar um abraço para todo mundo de Florianópolis que é o maior produtor de pescado do nosso país o estado que mais produz pescados e está de parabéns por isso A carteira do pescador, ela é o seu passaporte de entrada todos os benefícios que o governo concede a eles mas o principal é o seguro defeso 585 mil pescadores no nosso país recebem cerca de 1 bilhão 380 milhões de reais a cada ano para não pescarem no período em que o peixe que eles costumam pescar está desovando é uma política desde 1991 e é fundamental para a gente manter os estoques da nossa biodiversidade os pescadores precisam ter fundamentalmente o seu registro a sua carteira de pescador emitida pelo nosso ministério é claro que também toda vez que eles vão para o mar e tem fiscalização do Ibama, da Marinha ou dos próprios fiscais do nosso ministério eles precisam estar identificados também a carteira do pescador é portanto aquilo que para nós é uma carteira de identidade Cristian Góes da Rádio Cultura AM de Florianópolis, você tem outra pergunta? eu gostaria de saber do ministro, eu sou pescador, vamos simular isso hoje eu preciso, eu quero fazer essa carteira qual burocracia, o que eu devo fazer, qual o primeiro passo a ser dado para que eu possa obter essa carteira de identidade? olha Cristian, você tem que preencher os formulários e você deve se dirigir à superintendência do Ministério da Pesca a superintendência federal do Ministério da Pesca aí em Florianópolis e depois de verificadas as suas informações e a veracidade delas você vai receber a carteira do pescador hoje em dia ela precisa ser renovada de dois em dois anos para pescadores de áreas remotas por exemplo lá no Amazonas isso acaba sendo um grande transtorno porque nós temos apenas um escritório por estado também o pessoal da área rural de Florianópolis não teria facilidade com a nova carteira do pescador ela vai ser como uma carteira de identidade vai ter validade pela vida inteira e isso vai, portanto, facilitar mas as carteiras de pescadores são fornecidas hoje pelos nossos órgãos estaduais, as superintendências esse é o programa, bom dia ministro o nosso convidado de hoje o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella ele responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país lembrando as emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil ministro Marcelo Crivella vamos agora a Campo Grande, Mato Grosso do Sul conversar com a rádio 104FM de Campo Grande onde está Cleiton Salles ele está ao vivo com a gente não é isso Cleiton? bom dia é verdade, bom dia bom dia ministro da Pesca e Aquicultura Marcelo Crivella bom dia Cleiton nossa pergunta é a seguinte bom dia, tudo bem nossa pergunta aqui é a seguinte em relação a essa relação do incentivo ao consumo da pesca com o hábito que aqui em Mato Grosso do Sul muitas pessoas têm um hábito bastante enraizado em termos culturais de pescar principalmente no âmbito esportivo e por isso vários eventos são promovidos nesse sentido aqui em Mato Grosso do Sul até para reforçar esse traço cultural bastante forte aqui nosso e como uma proposta por exemplo da Semana do Peixe é justamente incentivar o consumo até porque traz vários benefícios para a saúde gostaria de saber o que o Ministério da Pesca e Aquicultura vem fazendo nesse sentido de tentar associar um importante hábito traço cultural de várias regiões brasileiras usar isso a favor do consumo maior do pescado Cleiton nós no Ministério da Pesca temos procurado incentivar o consumo do pescado porque entendemos que é o melhor alimento de proteína animal fundamental para a vida humana que nós podemos ter a pesca esse hábito de centenas de milhares de brasileiros eu diria até de milhões de brasileiros de pescar também incentivado pelo nosso Ministério a partir do momento em que nós temos concursos e temos uma legislação acabamos de fazer uma legislação específica para a pesca esportiva estamos tentando incentivar também os hotéis os guias da pesca esportiva e demos a eles assento pela primeira vez de maneira inédita no Conselho Nacional da Pesca para que suas reivindicações sejam ouvidas há muitas espécies de peixes que são pescados esportivamente que estão em extinção porque são fauna acompanhante de espécies que são pescadas para consumo mas o fato é que essa atração que existe entre o peixe e o homem seja o pescador esportivo ou seja mesmo os consumidores é uma relação vamos dizer assim cultural como você mesmo disse e que o Ministério procura preservar e incentivar nas novas gerações eu acredito que hoje nós somos muito mais voltados a levar para as escolas a merenda escolar o peixe não temos ainda um programa para incentivar os meninos e as meninas a terem uma boa hora de lazer pescando embora que todos saibamos inclusive no primeiro mundo isso é muito dito é que a atividade da pesca é fundamental nesse mundo digital porque as pessoas estão conectadas o tempo todo e isso traz um estresse a humanidade está muito estressada pelo ritmo de trabalho que tem e cada vez se torna mais verdadeira aquela frase que foi dita por Marx bom seria que os homens trabalhassem de manhã pescassem à tarde filosofassem à noite você tem outra pergunta Cleiton Salles da rádio 104 FM de Campo Grande Mato Grosso do Sul uma outra questão em relação à carteira do pescador vários estados vêm procurando viabilizar as autorizações e mesmo a emissão da carteira para vários pescadores pescadores esportivos pescadores profissionais para justamente incentivar essa regularização gostaria de saber do ministro em que sentido essa regularização esse incentivo a regularização pode e vai impactar mais por exemplo na qualidade do pescado que nós vamos consumir que vai chegar à mesa do consumidor ou seja de que forma uma profissionalização maior vai interferir digamos nessa qualidade principalmente nesse consumo do pescado olha Cleiton a gente precisa no nosso país formalizar a cadeia do pescado e ela vai desde a autorização do pescador para sair ao mar e pescar no caso do pescador esportivo ele pela regularização pela lei que nós acabamos de fazer agora ele deve devolver o peixe basicamente ele deve devolver o peixe em algumas espécies ele pode trazer uma um peixe dois no máximo de 5 a 10 quilos ele não é vamos dizer assim uma cadeia comercial é para consumo próprio e isso os pescadores esportivos sabem bem e ajudam muito o ministério e o governo a manter os seus estoques no caso da pesca comercial industrial e a própria pesca artesanal o ministério tem uma série de políticas e a carteira do pescador é uma delas no sentido de que a gente possa garantir aos nossos consumidores que esse peixe foi pescado por uma embarcação autorizada com apetrechos que são próprios para a captura daquele peixe para que ele não sofra ou fique longas horas exposto ao calor por exemplo esses barcos quando são autorizados são inspecionados de tal maneira que eles têm capacidade para armazenar esse pescado de maneira a garantir a qualidade e ele também quando tem autorização ele vamos dizer assim ele faz o transbordo desse peixe em terminais pesqueiros oficiais de tal maneira que ele vai chegar até o atacadista até a fábrica ou até a prateleira do supermercado de maneira legalizada o peixe é o melhor alimento e eu diria que hoje no Brasil um dos mais frescos eu teria dúvidas em afirmar a mesma coisa em relação por exemplo a carne do boi ministro vamos agora a rádio gazeta 1260M de Maceió Alagoas falar com Rogério Costa que também está ao vivo com a gente no Bom Dia Ministro não é isso Rogério bom dia exatamente bom dia bom dia a todos da rede bom dia ministro Crivella estamos ao vivo sim aqui direto de Maceió capital do estado de Alagoas ministro o governo do estado inclusive anunciou esta semana obras de modernização no tradicional mercado de peixes do bairro da Pajussara aqui em Maceió esse projeto ele segue inclusive as normas da ABNT e vai substituir a antiga estrutura transformando num local mais bonito confortável mais limpo mais atrativo essa obra conta com o apoio do Ministério da Pesca e acontece em todo o país em outros mercados de peixes incentivar o consumo do pescado no país é também investir nessas estruturas nesses espaços para compra e venda do produto Rogério sem sombra de dúvida o Ministério da Pesca tem apoiado os mercados do peixe em todo o país especificamente o de Maceió nós não estamos envolvidos mas estamos envolvidos por exemplo nas obras do terminal pesqueiro lá do Pará em Belém e também dando as pessoas no mercado ver o peso uma nova opção que vai ser comprar peixe num terminal próximo aquilo ali facilitando a vida dos consumidores agora o mercado do peixe é uma instituição tradicional e cultural quando você lembra dele aqui você faz uma grande contribuição para essa cultura do pescado as pessoas estão acostumadas a comprar peixe apenas no dia da feira de maneira geral nas grandes cidades brasileiras do litoral o mercado do peixe faz com que esse hábito de comprar peixe apenas no dia da feira possa se estender para outros dias e nossa intenção no Ministério da Pesca é fazer com que o pescado e para isso a gente tem que aumentar muito a produção nacional que ainda é pequena tenha o mesmo preço do frango em torno de 4,50 5 reais o quilo para isso é muito importante diminuir a intermediação na cadeia desde que o peixe sai do barco da mão do pescador até ele chegar no consumidor ele passa por muitos intermediários o mercado do peixe é uma maneira de diminuir isso porque eles ficam próximos ao cais ao terminal pesqueiro e dali vão direto para o mercado é um vamos dizer assim é uma coisa que a gente precisa realmente incentivar e precisamos de mais mercados de peixe e eu quero parabenizar o governo de Alagoas e o pessoal de Maceió por estar construindo o mercado de peixe que eu quero conhecer de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas para que ele garanta a qualidade do peixe para o nosso povo Rogério Costa da Rádio Gazeta 1260M de Maceió Alagoas você tem outra pergunta? tem tem sim a pergunta vessa exatamente sobre a questão social que é muito grave aqui no nosso estado particularmente na nossa capital Maceió e que envolve as populações que moram ministro que residem na beira das praias e também das regiões lacustres normalmente há uma luta muito grande das administrações municipais que tem lagoas ou mesmo das litorâneas para conter essa ocupação desordenada de pessoas muitas inclusive se dizem pescadores nós temos um caso aqui de uma vila de pescadores histórica que existe desde que a cidade foi fundada então essas pessoas vivem em situação subnormal como o ministério da pesca pode ajudar as estruturas nos municípios as gestões a resolver esse problema ou seja o cidadão é pescador e muitas vezes ele não pode continuar no local vive numa situação absolutamente subnormal e às vezes é conduzido para uma área fora da atuação dele ou seja a margem da lagoa ou da laguna enfim ou a margem ali no mar na beira do mar vai para um local distante e fica desalojado fica perdido nessa situação como resolver esse problema que é muito comum nos centros urbanos onde há litoral Rogério Costa você sabe o meu ministério é o ministério da pesca a gente cuida de ordenamento a gente cuida de planejamento a gente cuida de consumo de aumentar a produção mas há o ministério da cidade que tem o programa do Minha Casa Minha Vida nós estamos tentando conversar com o ministro para fazer a Vila dos Pescadores é uma coisa que nós achamos que poderia ser incluída junto com o programa que tem talvez hoje a maior repercussão em termos de habitação para o nosso povo o déficit no Brasil são de milhões de unidades e os pescadores não ficam fora disso para você ter uma ideia eu fiz um cruzamento recente entre os pescadores registrados no Ministério da Pesca que são mais de um milhão e aqueles que recebem o Bolsa Família de um milhão de pescadores quase 500 mil recebem Bolsa Família e um número mais surpreendente 200 mil deles estão no Brasil sem miséria ou seja tem renda per capita na sua casa de menos de 70 reais por mês a situação dos pescadores no Brasil é muito complicada se nós tirarmos esses homens de perto da lagoa nós vamos tirar deles a condição de sobreviver porque o peixe que pescam é para comer muito mais até do que para vender o Brasil tem 100 mil embarcações de até 4 metros em que esses pescadores pescam menos de uma tonelada por ano se você colocar o preço do pescado em torno de 4, 5 reais você vai ver que eles no máximo fariam 5 mil reais por ano dividido por 12 dá menos de um salário mínimo com a manutenção da rede com os apetrechos que eles têm que comprar com a isca que também custa dinheiro você comprar a isca no Brasil eles sobrevivem com muita dificuldade nós estamos agora lançando nos próximos dias o plano safra em que a presidenta vai dedicar 6 bilhões de reais para incentivar a pesca e a agricultura e um dos nossos programas é trazer dos 160 mil pescadores que hoje pescam em rios lagos lagoas represas e barragens dar a eles um empréstimo e a oportunidade de passarem para a agricultura e ganharem muito mais dinheiro para você ter uma ideia lá no Ceará 70% dos pescadores nessas condições hoje são aquicultores e ontem conversando com o Danox ele me disse que no Ceará em 2011 se gastou 140 milhões para irrigação e a renda total bruta desse investimento foi de 145 milhões quer dizer investiram 140 milhões ao final de um ano receberam 145 milhões em produção em piscicultura investiram apenas 13 milhões e o resultado em um ano foi 120 milhões 30 mil toneladas de peixe vendido a 4 reais e esse dinheiro foi direto para os pescadores hoje no Ceará e eu quero ressaltar isso aqui parabenizar o governador Cid Gomes os pescadores estão vivendo um momento de redenção estão se tornando aquicultores e ganhando muito mais este é o programa bom dia ministro eu sou Kátia Sartori o nosso convidado de hoje o ministro da pesca e aquicultura Marcelo Crivella ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país lembrando que a gravação dessa entrevista também será reprisada nesta quinta-feira às nove e meia da manhã na sexta-feira às nove horas da manhã no sábado às oito da manhã e no domingo às onze da manhã ministro vamos a Belém do Pará conversar com a rádio Belém FM lá de Belém onde está Antônio Carlos bom dia Antônio Carlos bom dia a todos bom dia ministro Marcelo Crivella uma satisfação mais uma vez participar dessa rede de rádio ministro Marcelo a nossa preocupação aqui na região norte no Pará como a Pará região norte que é ganhando por vários rios né e a falta de peixe e aqui a fatura de peixe é muito grande infelizmente o nosso o preço do peixe aqui é muito caro a maioria dos pescadores preferem importar os peixes né pra outros países pra outros lugares de que vender aqui em próprio Pará em Belém né que é o o tem que ver tem que o o o o tem que ver o peso né tem a manhã pelo rio né e os peixes aqui são muito caros então a maioria dos pescadores prefere fazer vender pra importação ou então quando não vende os peixes é estragado e todo dia a gente pode não ver você vai na imprensa na televisão jornal milhares e milhares de peixe milhões de peixe mortos aí porque não foi vendido aí pro consumidor precisa de uma limitação sadia o que se tem a falar sobre isso tem alguma providência algum projeto pra que possa baratear esses peixes ao invés de estragá-lo no dia a dia ou então importado pra outros países ministro bom dia muito bom dia Antônio Carlos muito bom dia ao povo do Pará Kátia nós temos esse problema realmente por questão de uma frota muito antiga na época da safra o pescador leva menos gelo para o mar e pra ter mais espaço e trazer mais peixe a nossa frota é uma frota antiga no plano safra nós estamos oferecendo recursos para reformar ou para dar condições melhores a 12.500 embarcações mas com esse negócio na época da safra poder trazer mais peixe pra isso ele tem que colocar menos gelo acaba trazendo um peixe vamos dizer que esmaga e um peixe que estraga esse peixe que é jogado fora na verdade ele é jogado fora porque não tem condições de venda as pessoas não vão comprar o pescador ele quando tem um peixe que pode vender ele vai baixando o preço até vender o peixe mas quando esse peixe não tem condições de venda joga-se fora a verdade é que você joga o peixe fora no rio no mar e ele entra numa cadeia vamos dizer assim de produção quer dizer numa cadeia biológica ele vai ser consumido por outros peixes a verdade é essa mas de fato nós não gostaríamos que esse peixe chegasse atrasado hoje nós temos um dado no ministério de que a pesca artesanal no país tem um desperdício de 30% com o novo plano safra a gente quer diminuir isso para 10% agora recentemente nós vimos um caso triste como esse lá em Manaus que ocorre todos os anos exatamente por essas questões que eu acabei de relatar agora o Brasil tem um potencial para a produção de peixe extraordinário não eu diria não tanto no mar porque a nossa pesca no mar hoje já está próxima do seu limite há muitos barcos e pouco peixe o que chama atenção de todos que estudam a questão da pesca no Brasil é a quantidade de água doce o Brasil é o primeiro no mundo em termos de rios são 12 bacias hidrográficas das maiores do mundo nós temos também os reservatórios dos lagos das nossas hidrelétricas são mais 250 enormes reservatórios três marias aqui em Minas Gerais é 13 vezes maior que a Baía de Guanabara só para dar uma noção às pessoas de tal maneira que se nós produzirmos peixe em cultivo nessas águas nós poderemos produzir 20 milhões de toneladas de pescado por ano e seremos sim um grande exportador e daremos ao nosso povo um peixe muito barato aqui no país hoje estamos produzindo apenas 500 mil toneladas de peixe em cultivo Antônio Carlos da Rádio Belém FM você tem outra pergunta para o ministro Marcelo Crivella Sim Ministro Marcelo é uma sugestão será que seria possível incluir também na Bolsa Família o peixe que a vez de ser estragado então estiver em outro lugar as famílias precisam que precisam hoje que a maioria tem famílias passando necessidade nisso o peixe estragado Antônio Carlos é aquilo que eu falei para você são peixes que são transportados do mar e chegam até os nossos terminais pesqueiros ou os pontos de desembarque ou os cais ou os pias em todo o Brasil amassados ou por falta de gelo até estragados esse peixe não pode ser vendido ele é lançado fora aqueles que ainda tem condições vamos dizer assim não de ser vendido mas tem sanidade podem ser usados por exemplo na farinha podem ser usados para o biodiesel podem ser usados até eu diria para a isca agora no Bolsa Família a gente espera que as pessoas tenham condições de comprar um alimento que não esteja nessas condições eu sou Cátia Sartori nosso convidado de hoje o ministro da pesca e aquicultura Marcelo Crivella lembrando que a transcrição e o áudio dessa entrevista estão disponíveis na nossa página na internet em www.ebc-serviços.ebc.com.br ministro vamos a Porto Alegre e Rio Grande do Sul falar com a rádio Guaíba M onde está Gabriel Jacobsen bom dia Gabriel bom dia Cátia Sartori bom dia ministro Crivella bom dia Gabriel ministro o polo naval da cidade de Rio Grande aqui no sul do nosso estado está passando por um momento de grande investimento e de ótimos resultados financeiros tanto para o estado quanto para o país existe alguma forma ministro de fazer com que o setor da pesca e da aquicultura aqui tanto do estado quanto lá da região de Rio Grande possam embarcar nesse crescimento exponencial do polo naval sem sombra de dúvida Gabriel a presidenta Dilma está agora nós estamos em fase de finalização do plano safra inédito no Brasil 2012-2013 para pesca e aquicultura serão destinados cerca de 6 bilhões de reais próximo disso para financiar aquicultores a modernização da nossa indústria a revitalização dos barcos nós vamos incluir o pescado no programa de aquisição de alimentos queremos dar preço mínimo queremos dar seguro da safra enfim revitalizar todo o nosso setor pesqueiro o BNDES também não fica atrás para se ter uma ideia recentemente um grupo de economistas do BNDES fez um estudo das perspectivas da pesca no nosso país e fizeram também um comparativo com o quadro no mundo os técnicos do BNDES Gabriel consideraram o potencial de produção de pescado no Brasil como um segundo pré-sal e um segundo pré-sal até com mais eu diria perspectiva porque nós sabemos que o óleo um dia acaba mas o peixe se for bem cuidado ele pode ser uma riqueza para os nossos pósteros nossos vindouros para você ter uma ideia lá na Noruega a primeira remessa de bacalhau salgado que mandaram para o Brasil foi em 1831 há 170 anos atrás e até hoje o Brasil é um grande consumidor de bacalhau salgado comprando cerca de meio bilhão de dólares por ano quer dizer essa perspectiva da pesca no Brasil e da aquicultura é uma coisa que está na pauta hoje e no plano safra vai ser contemplada Gabriel Jacobsen da rádio Guaíba M você tem outra pergunta? Sim, Cátia vou aproveitar e perguntar para o ministro Crivella tivemos aqui há cerca de 3 meses no Rio Grande do Sul um protesto de alguns pescadores lá no sul do estado também próximo ali da região de Rio Grande que tinha um impasse com relação ao tamanho das redes eles utilizavam redes que chegavam a 20 quilômetros no alto mar e a lei limita a 2,5 quilômetros o tamanho máximo eu queria saber do ministro como é que se pode equalizar essa questão entre o meio ambiente e a utilização dos recursos naturais e também não inviabilizar a pesca desses trabalhadores da costa brasileira Gabriel muito obrigado pela sua pergunta e eu vou usar essa rede nacional para dar uma notícia boa o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente finalmente redigiram uma instrução normativa para vamos dizer assim ordenar a pesca da tainha aí no Rio Grande do Sul que é uma coisa cultural e muito importante para os gaúchos e para o nosso país a ideia era de que nós não depletássemos o nosso estoque de tainhas que estava caindo a cada ano ruim para todos os pescadores sobretudo os artesanais então nós fizemos uma definição do tamanho da rede e das áreas de exclusão áreas onde nós não vamos poder pescar tanto da costa do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina do Paraná de São Paulo passa do Rio e vai até o Espírito Santo essa instrução normativa foi negociada com os pescadores e também com os ambientalistas já está em vigor de tal maneira que chegamos a fim de um impasse que trouxe realmente grandes problemas para os pescadores do Rio Grande do Sul que durante um certo tempo não puderam pescar nenhuma quantidade hoje a rede máxima chega a 15 quilômetros e essas áreas de exclusão vão garantir que a nossa pesca da tainha possa ser uma pesca sustentável ao longo dos anos a gestão dos recursos pesqueiros no Brasil ela é feita de maneira compartilhada entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente e chegamos a um acordo dos técnicos de ambos os ministérios a instituição normativa está em vigor não precisa mais da intervenção da justiça que foi provocada pelo Ministério Público Ambiental os pescadores já tem segurança para ir ao mar pescar a tainha vamos para o Rio então ministro vamos para a minha terra para a sua terra conversar com a rádio MEC 800 AM do Rio Clarissa Brandão bom dia bom dia bom dia ministro bom dia Clarissa ministro a campanha é para estimular o consumo de peixe no país mas a gente está num momento em que a pesca industrial está provocando a extinção de alguns peixes no planeta e a minha pergunta é para fazer a campanha o ministério fez um mapeamento sobre possíveis espécies ameaçadas ou pensou em como manter um equilíbrio entre consumo e preservação isso é o que nós pensamos o tempo todo Clarissa no nosso ministério as reuniões são nos comitês nós temos comitês permanente de gestão de atum de sardinha de tudo que você possa imaginar que sejam recursos importantes para o consumo humano há outros órgãos não ligados ao ministério da pesca mas ligados ao Ibama ao ICMBio que também estão fazendo bancos genéticos para que nenhuma espécie do Brasil seja extinta há uma preocupação e uma consciência jamais vista na nossa história em relação a nossa Ixofauna a pesca industrial no nosso país você falou sobre ela são mais ou menos 1.500 barcos esses 1.500 barcos pescam por ano cerca de 40 toneladas não é muito lucrativa o ideal seria que nós tivéssemos uma pesca 30% uma frota 30% menor com o plano safra a gente está dando oportunidade às pessoas se tornarem aquicultores mas eu gostaria muito de que nós pudéssemos lançar um programa Clarissa de compra desses barcos de 300 barcos por exemplo da pesca industrial o preço deles seria em torno de 300 400 mil reais talvez aí precisaríamos de 90 a 100 milhões de reais esses barcos poderiam num programa nacional de arrecifes serem afundados em locais estratégicos para a pesca de mergulho ou mergulho turístico para se ver peixe porque esses arrecifes vão ser atratores de cardumes mas acima de tudo com menos barcos na nossa frota industrial a pesca seria mais racional eles iriam pescar com mais lucratividade isso reduziria muito o esforço de pesca no nosso Brasil e seria uma maneira muito inteligente de garantirmos que os nossos estoques poderiam ser garantidos para as futuras gerações Clarissa Brandão da Rádio MEC AM do Rio você tem outra pergunta para o ministro Marcelo Crivella tenho sim ministro como é que está o andamento do terminal pesqueiro do Rio de Janeiro olha Clarissa desde que nós perdemos a nossa praça 15 nós não temos um terminal pesqueiro na segunda maior cidade do Brasil meus antecessores compraram o terreno na Ilha do Governador mas nós não conseguimos construir ali o nosso terminal pesqueiro porque havia problema de zoneamento as leis do uso do solo no Rio de Janeiro não permitiram quando o próprio prefeito tentou mudar o zoneamento na Câmara Municipal encontrou uma forte resistência da população dele do Governador de tal maneira que começamos desde então a estudar novas opções estamos estamos para inaugurar um CIPA em Niterói agora no mês de novembro o CIPA está pronto e nós estamos apenas fazendo um desassoreamento a nossa Baía de Guanabara está sempre muito assoreada não é? Esperamos que ali seja uma maneira da gente poder atender o Rio mas também estamos estudando com a DOCAS do Rio de Janeiro aquele último terminal próximo da rodoviária para fazer um desembarque ali de 11 da noite até as 3, 4 horas da manhã do pescado e levá-los para o CEAS também há estudos na Z9 ali em bom sucesso há também outros que acham que nós deveríamos fazer um entreposto pesqueiro no próprio CEAS há um terreno lá para se fazer um galpão essas são as hipóteses que estão sobre a mesa estamos discutindo com a academia com os armadores com os pescadores para ver qual é a melhor solução para nós nós vamos conversar com a rádio super rádio de Tupi de São Paulo José Maris Cachetes está nos ouvindo bom dia a minha pergunta diz é com relação a carteira profissional viu ministro uma bela ideia essa com a criação da carteira profissional do pescador quando que a gente poderia imaginar que um pescador tivesse um dia uma carteira profissional mas agora veio essa boa ideia então com a carteira profissional foram criadas também essa é a pergunta todas as garantias para o trabalhador ministro Marcelo Crivella muito bom dia muito bom dia prazer enorme estar falando com você Zé Maria nossos ouvintes da Super Rádio Tupi pois é essa carteira do pescador eu disse no princípio Zé Maria é um passaporte para acesso aos benefícios do governo o registro geral da pesca e hoje nós temos mais de um milhão de pescadores registrados lá faz com que o governo conheça o seu público para você ter uma ideia desse um milhão de pescadores 580 mil estão no registro único desses 450 mil estão recebendo bolsa família você vê que a situação da pesca dos pescadores sobretudo artesanais no nosso país é muito precária e para surpresa nossa 200 mil em torno disso estão no Brasil sem miséria portanto a renda per capita na família dos pescadores é menos de 70 reais por mês com essa carteira que vai ter uma validade não mais de dois anos mas permanente os pescadores terão acesso por exemplo a um benefício muito importante que é o seguro defeso é um pescador por exemplo que pesca lagosta no Ceará ele não pode pescar de 1º de janeiro até o dia 30 de maio nesse período em que a pesca da lagosta é proibida ele precisa de receber algum seguro um seguro desemprego um seguro defeso ele não pode receber se não tiver a carteira do pescador mas se a renda per capita dele for ainda baixa se ele tiver muitos filhos ele poderá ter acesso a outros benefícios do governo tanto do Brasil sem miséria como do Bolsa Família tudo isso é muito importante que ele faça através da sua carteira a sua aposentadoria também o tempo em que ele for se aposentar essa carteira do pescador dará a ele condições diante do INSS de fazer o seu pedido agora é muito importante também dizer que o Brasil tem uma estrutura de pescadores que é centenária que são as colônias de pescadores são 1.200 colônias que são federadas a nível estadual e tem uma confederação nacional cujo presidente é um atuante pescador chamado Abraão Lincoln do Rio Grande do Norte essas colônias de pescadores em convênio com o Ministério da Pesca e que tem capilaridade nacional irão receber os pescadores orientá-los no preenchimento dos formulários necessários na comprovação de que são realmente pescadores e vão então encaminhar as superintendências para a emissão da carteira a esse convênio já assinado de cooperação entre o Ministério da Pesca e as colônias de pescadores do Brasil Este é o programa Bom Dia Ministro para você que ligou o rádio agora eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o Ministro da Pesca e Aquicultura Marcelo Crivella ele responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país Ministro vamos agora a Fortaleza o Ceará conversar com a rádio Verdes Mares de Fortaleza Newton Salles Bom Dia Bom Dia Jornalista Kátia Bom Dia Bom Dia Sr. Ministro Crivella Bom Dia Newton Prazer O Sr. Ministro o Sr. falou o Sr. falou sobre a dificuldade da pesca principalmente em cidades como Aracati essas menores aqui do Ceará onde a pesca de lagosta é muito forte e o pirata atua muito já houve inclusive conflitos com morte o Ministro não tem como ajudar as colônias de pescadores a manter a vigilância com relação a essa pesca predatória não auxiliando inclusive o Ibama O Newton sem sombra de dúvida a preocupação nossa é imensa eu estou aqui no estúdio olhando para o secretário executivo do Ministério da Pesca desde o primeiro dia que chegamos lá temos cinco meses está trabalhando no Plano Nacional de Prevenção e Combate a Pesca Ilegal estamos reunindo os iatclubes do Brasil a Marinha o Exército estamos falando com a Aeronáutica o nosso secretário executivo é Brigadeiro estamos falando com o Ibama com o ICMBio com os órgãos das Polícias Ambientais dos Estados com os pescadores para estabelecermos um plano nacional que possa realmente dar solução a essa coisa da pesca ilegal os piratas aí no Ceará estão trazendo um prejuízo enorme para os tradicionais pescadores sobretudo de lagosta porque na época do defeso saem para pescar e na época da pesca quando os pescadores colocam seus manzoais no fundo do mar eles pescam com um compressor eles vão para o mar e mergulham e aí tiram a lagosta em Capuí na Praia da Redonda nós tivemos notícia de que houve mortes quatro pessoas morreram por conflitos agora segunda-feira hoje é sexta segunda-feira eu vou ter uma solenidade com o ministro da defesa no Rio de Janeiro em que estamos passando para eles 18 lanchas que compramos nas administrações passadas do Ministério da Pesca para que a marinha nos ajude na fiscalização da pesca ilegal do nosso país é uma preocupação muito grande espero que ainda esse ano possamos anunciar o nosso plano nacional de combate com todos esses órgãos que falamos aqui articulados para evitar a pesca da pirataria Nilton Nilton ministro 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 Crivella de trabalho ou qualquer pessoa tanto faz pesca esportiva pode estar também adquirindo essa carteirinha qualquer pescador seja ele de lazer seja esportivo seja profissional industrial ou artesanal ele pode deve se inscrever no registro geral da pesca é uma inscrição que passa por preencher um formulário e entregar ou na superintendência ou nas colônias de pescadores registrado no ministério da pesca ele vai ter autorização para pescar nos rios ou no mar e não será incomodado nem pelo IBAMA nem pelo ICMBio nem pela marinha nem pelas fiscalizações ambientais dos estados é importante que ele então conheça as regras da prática da pesca que vai fazer mas todo pescador seja de um bote seja de um barco de 60 metros precisa ter o registro no ministério da pesca de lá vamos a Rádio Cultura FM de posse em Goiás quem vai fazer a pergunta é Yvon Valente bom dia Yvon bom dia Kátia bom dia ministro bom dia Yvon é um prazer falar com vocês a gente sabe que a pesca no Brasil a atividade pesqueira é mais marítima mas na véspera de um feriado há pouco tempo atrás a gente sempre viu o pessoal deslocado das grandes cidades para os rios do interior aí de Brasília aqui para o nosso rio Paranã que corta todo o nordeste goiano vai para Tocantins deságua no rio Tocantins né e essa atividade tem diminuído bastante em função de poluição desmatamento etc o que que o o ministério da pesca e os órgãos afins vem fazendo para que essa atividade é atividade é importante de lazer possa voltar ô querido Yvon eu quero mandar um grande abraço aí para todo o pessoal de posse e o pessoal de Goiás é realmente nós estamos com um problema sério no nosso país pela quantidade de esgoto que se jogam nos rios e lagoas também no litoral e também pelo desmatamento os peixinhos comem todas as frutinhas as folhas que caem na margem dos rios e também nessas áreas fazem desovos fazem a reprodução há um projeto grande no Brasil hoje você deve estar acompanhando aí o código florestal para a recuperação das margens dos rios muito importante para os nossos peixes agora no plano safra nós estamos querendo oferecer 30% dos pescadores que hoje pescam em lagos, lagoas represas, barragens a oportunidade de serem aquicultores eu cito de novo aqui o programa exitoso do Ceará em que 70% dos pescadores nessas condições artesanais migraram para a aquicultura e hoje estão ganhando muito mais dinheiro lá por exemplo no Castanhão eles subiram para mais de mil reais estão produzindo tilápia em tanques rede desses 180 mil pescadores que hoje estão pescando em lagos lagoas represas barragens 56 mil nós estamos em torno disso oferecendo financiamento e assistência técnica para que possam produzir peixe em aquicultura se conseguirmos êxito nesse programa que é uma das medidas do plano safra nós com certeza estaremos dando um grande alívio para os estoques dos peixes de água doce e vão se multiplicar além disso aos órgãos ambientais que também estão sempre fazendo programas de repovoamento o que ajuda ministro Marcelo Crivella vamos agora juiz de fora Minas Gerais falar com a rádio Catedral FM 102,3 a pergunta é de Rafael Lemos bom dia Rafael bom dia Kátia bom dia ministro bom dia ministro tudo joia o Brasil firmou essa parceria com a Noruega para a formação de jovens sua produção pesqueira essa formação vai ser somente para aqueles que vem de regiões onde a prática já em nível artesanal e profissional já é consolidada ou vai ser aplicada também em locais onde a pesca ainda é tímida como forma de ampliar e qualificar essa produção na verdade Rafael nós temos um programa que é da presidenta Dilma que oferece 100 mil bolsas para jovens estudarem em mestrado e doutorado em universidades do exterior poderá contemplar nossos engenheiros de pesca ainda temos poucos no Brasil para você ter uma ideia no conselho no Confea Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura onde estão registrados os engenheiros de pesca temos menos de 2 mil mas em Enem o Brasil com 200 milhões de habitantes e recursos extraordinários para a produção de peixe tem apenas 2 mil engenheiros de pesca poderão fazer mestrado doutorado em qualquer parte do mundo a Noruega é um país que tem uma grande produção de pescado e que mostrou ao mundo que é possível você manter seus estoques marinhos pescando produzindo riqueza sem depletá-los agora o meu o nosso ministério tem também cursos nós estamos terminando agora em novembro um curso de 2 anos para mil pescadores técnicos e também mil aquicultores esses aquicultores vão terminar em novembro não só com diploma mas também com a possibilidade de um financiamento de um pro jovem de um pronaf jovem para imediatamente começarem a fazer peixe cultivo seja moluscos no mar seja tilapia ou tambaqui ou pacu o que for nas águas doces este é o programa bom dia ministro nosso convidado de hoje o ministro da pesca e aquicultura Marcelo Crivella que responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país ministro vamos a vitória espírito santo falar com a rádio rede SimSat de Vitória onde está José Roberto bom dia José Roberto bom dia bom dia ministro Crivella bom dia José Roberto ministro para se falar em consumo de peixe carteira para pescadores tem uma coisa antes a nossa rede Sim aqui ela abrange todo o espírito santo muito presente nos municípios costeiros onde estão as principais colônias pesqueiras do estado esses pescadores artesanais capixavas estão espalhados em quase 40 portos de pesca eles vem manifestando uma preocupação com a pesca industrial geralmente de outros estados e até estrangeiros em nossa costa onde fazem até a chamada pesca predatória que ações o ministério da pesca tem para o espírito santo olha nós acabamos de fazer uma instituição normativa que vai até o espírito santo e que regula por exemplo a pesca da tainha o senhor tem toda a razão quando diz que a pesca industrial da maneira como temos como a conhecemos hoje ela traz prejuízo para o pescador artesanal porque como nós temos muitos barcos e poucos peixes esses pescadores vão ao mar vamos dizer assim numa estratégia de sobrevivência acabam fazendo por exemplo na pesca de arrasto uma destruição com a fauna acompanhante aqueles que estão pescando atum estão pegando sardinhas jovens para usarem longos espinhéis e acabam também depletando nosso estoque de sardinha hoje nós estamos importando sardinha do Marrocos pagando um preço muito mais caro em prejuízo para o consumidor e prejuízo para o pescador artesanal que tem aí um estoque de 80 mil toneladas de sardinha que ele consegue vender a 1 real a 2 reais portanto seriam 80 milhões 80 mil toneladas seriam 80 milhões de quilos a 1 real 80 milhões de reais seria distribuído pelos nossos pescadores artesanais e parte disso também para a frota industrial o que eu disse aqui no começo é que o bom seria que nós pudéssemos reduzir em 30% a nossa frota industrial porque aí teríamos menos barcos reduziríamos o esforço e esses barcos pescariam de maneira mais econômica eles iriam menos vezes ao mar gastariam menos combustível e aí sobraria mais peixe para os nossos artesanais eu imagino que essas embarcações custem 300 400 mil reais se pudéssemos adquirir 300 delas e aí até sugeriria um plano nacional de construção de arrecifes para que essas embarcações ficassem no fundo do mar atraindo peixes não para pesca mas para mergulho para turismo nós então poderíamos dar vamos dizer de volta a pesca artesanal a vitalidade que ela necessita José Roberto da rádio rede Sinsat de Vitória Espírito Santo você tem outra pergunta para o ministro não eu agradeço a ele agradeço a você e um bom dia obrigado então José Roberto da rádio rede Sinsat de Vitória pela participação com a gente nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia Ministro e ainda rodando o Brasil inteiro ministro agora nós vamos para Manaus Amazonas falar com a rádio CBN Manaus onde está Samara Souza Bom Dia Samara Bom Dia Bom Dia Ministro Marcelo Crivella Bom Dia Samara Bom Dia então como se falar realmente de nova carteira de semana do pescado se é que o Amazonas Manaus ainda desperdiça descarta bastante os peixes são toneladas de peixes que são descartados quase todos os dias quando o nosso terminal pesqueiro de Manaus vai começar a funcionar ministro Olha nós tivemos Samara um problema em Manaus porque o terminal pesqueiro foi construído numa área em que parte do terreno foi desapropriado mas a administração da prefeitura anterior não conseguiu equacionar o problema com o proprietário que entrou na justiça para reintegração de posse de tal maneira que a lei diz que os terminais pesqueiros devem ser administrados pelo Ministério da Pesca ou em concessão feita por ele nós não podíamos administrar nem fazer a concessão nem os investimentos enquanto não se resolvesse essa pendenga judicial o prefeito atual conseguiu resolver de tal maneira que eu quero anunciar que semana que vem vou a Manaus para nós fazermos essa concessão agora é importante dizer que nessa época em que a safra é muito grande os pescadores colocam menos gelo no barco para trazer mais peixe nessa quantidade enorme de peixe que se traz no barco muitos deles ficam amassados ficam vamos dizer assim sem condições de vender ninguém vai para a feira comprar um peixe amassado um peixe sem pedaço um peixe que tem uma péssima aparência é muito importante que a gente tenha destino a ele esse destino poderia ser a farinha poderia ser o biodiesel poderia ser qualquer outra coisa até fazermos hambúrguer fazermos embutidos eles hoje são descartados essa é uma coisa que tem ocorrido ano a ano no estado da Amazonas na sua linda cidade de Manaus esperamos agora com o terminal pesqueiro com os nossos frigoríficos e com uma estrutura também para reaproveitamento de peixe que não pode ser vendido pela sua aparência a gente dê solução a isso Samara Samara Souza da Rádio CBN de Manaus você tem outra pergunta Sim tenho sim ministro Marcelo Crivella tem algum projeto para pesca esportiva aqui no estado do Amazonas é grande a quantidade de pessoas de turistas tanto do estrangeiro quanto aqui mesmo do Brasil que vem ao estado do Amazonas fazer pesca esportiva existe algum projeto do governo federal quanto a isso? existe sim nós acabamos de dar uma cadeira um assento para pesca esportiva no Conselho Nacional da Pesca eles hoje se reuniram no Ministério é um conselho social paritário tem o lado empresarial tem as associações e tem também o governo Ministério do Meio Ambiente Ministério da Pesca e outros órgãos do governo com assento eu diria nesse Supremo Tribunal da Pesca no país que é o Conselho Nacional da Pesca hoje a pesca esportiva tem ali o seu assento para suas reivindicações nós estamos no Ministério apoiando no seu estado do Amazonas concursos de pesca estamos apoiando feiras congressos e também diversos programas de pesquisa com o IMPA eu gostaria de dizer que o estado do Amazonas é hoje eu diria o epicentro das nossas políticas para a pesca não só porque é o maior consumo um Amazonas que chega a consumir mais de 150 quilos de pescado por ano sobretudo nas áreas remotas nas áreas mais distantes da capital mas também pelo potencial a Amazônia hoje tem 25 milhões de habitantes que vivem ali e vivem da Amazônia principais atividades a mineração e a produção de energia infelizmente com graves efeitos no meio ambiente uma das maneiras da gente preservar a nossa Amazônia é a pesca tanto esportiva do turismo como também a pesca artesanal eu quero dizer a você que estamos com o IMPA estudando projetos para ampliar esse setor e dar e fazer do peixe talvez aí uma riqueza tão importante quanto ou mais que é a mineração e também a produção de energia Ministro a gente está em plena campanha para incentivar o consumo de pescado no país eu cito agora que no Amazonas o consumo é grande mas a gente sabe que no Brasil como um todo o consumo é muito baixo eu queria saber do senhor o seguinte qual é o consumo brasileiro anual de pescado e se durante essa campanha esse consumo aumenta? Aumenta sim aumenta porque o preço baixa e isso é um sinal de que a gente precisa produzir mais peixe para o preço ser menor e as pessoas poderem comer esse alimento nobre de fato no Brasil a gente consome menos de 10 quilos por ano 9 alguma coisa 9,75 quilos de peixe por ano o que é vamos dizer assim muito abaixo do que a Organização Mundial de Saúde recomenda que são quase 13 quilos e muito abaixo da média mundial que é 17 quilos nos países com nível de desenvolvimento semelhante ao nosso esse consumo é muito maior na Europa nos Estados Unidos na Ásia o primeiro alimento de origem de proteína o primeiro alimento como fonte de proteína é o peixe depois é que vem o frango o boi e o porco aliás no mundo o consumo é peixe porco boi e frango no Brasil é completamente diferente a gente come frango depois a gente come carne de boi depois a gente come suína e por último a gente come peixe talvez esse seja o grande problema da saúde pública hoje no Brasil e que obriga o governo a distribuir remédios gratuitamente para pressão alta o peixe é o melhor alimento agora eu quero terminar dizendo o seguinte eu já estou ouvindo aqui vendo os sinais de todo mundo aqui falando que nosso tempo está esgotado mas nós temos eu ouvi uma frase da ministra da Noruega ministra da PESC que diz o seguinte que o mundo tem um bilhão de obesos gordos e um bilhão de pessoas passando fome que para ambos tanto para o gordo como para o subnutrido o melhor alimento é o peixe ministro Marcelo Crivella mais uma vez muito obrigada pela participação em nosso programa e por ter rodado o Brasil com a gente muito obrigado Cátia pela sua paciência de me ouvir aos nossos ouvintes e vamos comer peixe obrigada ministra a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras muito obrigada e até o próximo programa e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho